Seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito prazer. Eu chamo Caio Calheira e é o seguinte. Tô de férias na Bahia. Eu moro em... Moro em Aracaju, Sergipe. E lá... E lá tem uma comida que eu sinto muita falta. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É simples. É podrão, tá ligado? É comida podrão. Só que lá não tem. E eu sinto muita falta. Eu vou hoje, ali na rua, vou comprar. Vou trazer pra vocês. Vou mostrar. Então já vai curtindo. Já deixa o like. Se inscreve e compartilha. Mostra pros amigos. Beleza? E outra. Se você conhece essa comida que eu vou mostrar daqui a pouco. Comenta aí. Se tem Aracaju. E outra. Ah, se tiver em Aracaju, me diga o nome. Porque eu nunca achei. Eu moro lá quatro anos e meio. E eu nunca achei esse diágio. Viu? É isso. Valeu. Enquanto eu tô aqui gravando um vídeo. Ó quem tá aqui. Do meu lado. Vai lá. Psiu. Já tchau pro YouTube. Sai maluco. Esse cara mais engraçado. Dois mil anos depois. Não liguem para minha cara cortada. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Troquei de câmera. Vamos para o vídeo. Let's bora. Ó. É o seguinte. Já tô aqui. E o rango é esse aqui, ó. Tem dois pacotes. Um pra mim e um pra ela. Tá confundindo. Mas antes. Seja presente, por favor. Com a educação. Igual daquela vez, né? Pra não ser igual daquela vez. Olá, galera. Eu sou o Bichene. Namorado, né? De cara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bora lá. Pro ação do vídeo. Tô com foda. Foda-se. Ó. Tu vai pegar um menor, viu? Hum. Tá bom. É o meu tamanho. Ó. O nome desse sanduíche aqui é Hot Dog na Chá. Eu acho que aracajú não tem. Então a gente passa muito a preta, né, velho? Eu acho assim, que lá até tem, só que é feita de um modo diferente. Geralmente, pelo que eu percebo, não tem os mesmos ingredientes que aqui. Que coloca purê de batata e também coloca catupiry. Eu, pelo menos, nunca vi lá em aracajú com esses ingredientes. Sim, é o seguinte. Hot Dog na chapa é composto de pão. Aí vai a salsicha. Só que a salsicha, ela é aberta. Aí bota na chapa pra dar uma gratinadazinha. E aí você bota o catupiry, o queijo, o purê de batata. Porque aqui, na Bahia, a gente não come batata cortadinha no molho, não, viu? A gente faz o purê. Aí faz o purê e bota a batata palha. Aí fica isso aqui, ó. Vem, por favor. Como o hot dog com o purê? Que bom. Ó, esse aqui eu tô mostrando, ó. Porque tá muito bagunçado. Mas tem o pão. A salsicha, ela tá aberta. Aí vem o queijo. Aí tem a batata palha, o milho. E aqui tá o queijo e o catupiry, tá ligado? Tudo aqui, ó. E uma coisa muito gostosa também que tem aqui, né? Maionese temperada. Algum ser humano. Não. Algum ser humano inventou isso aqui, ó. E, véi, é top demais essa acumulação. Vocês têm que provar. É a coisa da vida, véi. É maionese com a régua. Tu falou que é uma chalada? Uma chalada. Um momento. Ó, aqui o catupiry. E tem uns tomatesinho cortado, caralho. É muita coisa. Sim, em Sergipe, eu ia na caju. Tem um lanche desse. Comenta aí. Qual o nome pra gente procurar, porque eu não sei. Agora, com esses ingredientes, viu, gente? A gente sabe que tem... Lá tem hot prensado, no caso, aí. Hot prensado. E eu acho que tem também, deve ter o nome hot na chapa. Mas eu acho que não são com esses ingredientes. Então, se vocês acharem com esses ingredientes exatamente, aí vocês falam. Não prensa nada não aqui, ó. É. Tá chata. Aqui, sim. E aí, ela tá assustada com a câmera, ó. Meu Deus. Aqui, só o que vai na chapa, é a salteira. Não sei como é. Ó como tá a cadela aqui, ó. Assim, ó, eu não tô criticando não, viu? Galera de Sergipe. Tô criticando não, pelo... Muito pelo contrário. O rango de lá é sensacional. Vai, é muito bom, sério mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de... Experimentar com esses ingredientes, é top demais, né? Eu acho que burro purê de batata faz toda a diferença com a tupira e tamu. Capoeira. Se joga ou se luta? Eu sei que a coelha se luta. Se luta. Capoeira faz o creme geral. Se luta. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte, deixa o like, se inscreve e compartilha. Não é, meu filho? Se tem mais alguma ideia de comida e quer que a gente grave aqui na Bahia que você não sabe e conhece, se você não conhece o cacau e o que que eu mostro aqui, comenta aí, viu? É verdade, muita gente não conhece o cacau. Tá legal. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.